É certo que depois do 2x1 tivemos muito poucas possibilidades para aumentar o marcador. Eu acho que tivemos erros que evidentemente eu não venho aqui para me lavar as mãos em cima dos jogadores. Eu vou falar com eles o que eu achei de errado. É importante a vitória, continuamos na liderança do grupo e da tabela geral, mas acho que o volume de jogo que a gente apresentou hoje não é para estar satisfeito, não. Vocês hoje relaxaram ou deu uma parada à medida que criaram as facilidades do jogo, Enzo? Não, nunca acredito nisso, não sei. Uno acaba morto nos jogos, assim que... Não me lembro do jogo, às vezes que uno poupa alguma coisa, os companheiros acabam mortos também. E eu te falo, não é excusa, não é nada, mas às vezes uno vai soltando o corpo, uno está como preso. Aí o ritmo do jogo, vamos pegando à medida que passam os minutos, o jogo, o contato. Mas com certeza que a nossa cabeça está limpa, está tranquila. E vamos continuar trabalhando para continuar esse gauchão aí, antes da Libertadores, com a esperança lógica de chegar a uma final que a gente está buscando. O que falta para ser o velho Edu, aquele que fez com que o Internacional chegasse a anunciar como provável substituto do Nilmar, que é um ídolo aqui da torcida colorada? Eu me lembro quando eu cheguei e eu sempre disse que as minhas características, as minhas qualidades são diferentes da do Nilmar. Lá fora, praticamente, eu nunca tive cinco ou seis jogos de sequência jogando como centroavante mesmo. Sempre jogava vindo mais de trás, sempre fazendo o quarto homem de meio campo ou o segundo atacante. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, o que falta é ter a confiança do treinador para você poder ter a sequência de jogos e poder demonstrar o seu valor. Eu acho que todo jogador precisa, quando chega num clube, ter a tranquilidade, ter a sequência, a confiança do treinador para ter jogos seguidos. E foi isso que faltou para mim ano passado. Eu comecei bastante bem, marcando gols, mas, infelizmente, eu não tive a sequência que eu necessitava para poder adquirir a forma que eu queria. O que é isso? Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Não dá pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Tá ficando. 1, 2, 3, 2.